Olá, o que que fala? É o Ramiro. Hoje eu vou ensinar para você como você pode limpar sua área de transferência. A área de transferência é aquele local do seu teclado onde é salvo quando você copia um arquivo, um texto, qualquer coisa assim vai parar lá. Algum link vai parar na área de transferência. A importância de limpar essa área é porque evite alguns biblioteiros achar que você copiou e colou em outro lugar. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o procedimento primeiro. Estou falando isso aqui, você selecionar um arquivo, texto, qualquer coisa, até o link e copiar e colar. Seguro, seleciono, aí eu vou clicar aqui em copiar, né? Quando eu clico em copiar, vai parar na área de transferência. Clicar para na área de transferência. Aí, fica salvo lá. E qualquer um pode ir lá nessa área de transferência e verificar o que você fez lá. Você vai perceber aqui, ó. Clica aqui, ó. Está vendo essa planchinha aqui? Para ele aparecer, clica aqui nesse dois setos assim rodando. Você vai achar essa planchinha. Essa planchinha é a área de transferência do seu teclado aí. Você vai clicar aqui em cima dele? Você percebe que tem os arquivos que eu copiei e colhei ali. Tudo aí. Se eu clicar lá, aqui, ó. Isso facilita muito a vida da pessoa, mas porém, outras pessoas podem verificar que você copiou e colou. Para limpar é muito simples aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Escreve todos, todos. Basta clicar aqui em excluir todos para limpar o nosso área de transferência aí. E está totalmente limpo aí. E sem risco de alguém achar qualquer coisa que você copiou e colou. Em outros lugares, como em redes sociais, tudo aí que você copiou e colou. Só para ter uma proteção a mais aí. Para você ficar mais protegido aí. Que qualquer coisa de algum bisbilhanteiro e achar que você copiou e colou em algum lugar. Essa dica é muito simples para vocês aí. Para vocês entenderem. E fui aí. Já está feita aí a... A dica aí. Eu já dei a dica para vocês aí. E valeu, tchau. Até a próxima.